Olá pessoal, o vlog de hoje começa aqui, venha acompanhar o meu dia Gente, eu acho que eu nunca mostrei a paisagem aqui do Rio Mar para vocês É muito linda, olha que paisagem Lindo, não é? Essa é Recife Demais, não é gente? Muito bonito, não é? Por isso que eu amo esse lugar Porque realmente é muito bonito Temos o Fredo É, você beberia muito mais Gente, eu não posso deixar de ir ali, nessa loja ali em frente Olha aqui Não posso deixar de ir, não é? Meu look de hoje Bom gente, vou comer aqui no The Fit, que eu já estou morrendo de fome E eu vou comer uma hambúrguer napolitana com perezinho de batata, suquinho de melancia e uma salada cinza Hoje eu estou diet É, hoje eu estou diet Olha o que eu comprei na Zara Está tranquilo Está tudo favorável hoje, mas ontem parece que teve alguma coisa aqui, porque sem polícia, né? E está cheio de seguranças por aí Imagina o caos que não foi ontem, sem polícia na rua Gente que teve de quebradeira, de assalto, de confusão Eu acho que temos que valorizar sim e muito a polícia, o professor, os médicos Eu tenho alergia a abacaxi O cara em vez de trazer o suco de melancia que eu pedi, trouxe de abacaxi Ai meu Deus, se eu tomar esse abacaxi Eu vou ter uma alergia que só Deus sabe Gente, que delícia esse suco Hummm Como diz? Salto de cachorro Delícia Saladinha cinza Olha como eu estou diet Nem eu mesmo acredito Hamburguia napolitana Tá, não estou tão diet assim agora Sempre Furo a dieta Bom gente, o vlog de hoje fica por aqui Por enquanto é isso que eu tenho para mostrar para vocês Quem sabe mais tarde vem mais coisas Mas por enquanto é isso Por hoje Por hoje não, por agora Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram de um like E se inscrevam no meu canal Até os próximos vídeos Tchau